Bom dia, bem-vindo ao Te Peguei, gente. O primeiro da semana, viu? Que bom, né? É isso mesmo. É pra sua dose diária de bom humor. Quem não quer ter bom humor, né? Sai pra lá com o Mornego. Vamos começar a Te Peguei? Bora dar risada? É pra já. Roda. Eita, pensa numa história cabeluda, hein? É, tudo claro pra tentar enrolar o povo. Será que muita gente caiu? Eu tenho aqui minhas dúvidas, viu? Vamos dar uma olhada? Veja. Ah, esses nossos atores, né? Misericórdia. Coitadinho do povo da rua. Já já a gente volta com esses maluquinhos. Porque agora, vou falar de varizes. Gente, varizes são um problemão na vida das mulheres, não é mesmo? Porque além da dor, elas causam aquela sensação de pernas pesadas. Agora, se você sofre com esse problema, você precisa conhecer o creme vássir. Com o creme vássir pras pernas, você se livra da dor e daquela sensação de incômodo e inchaço nas pernas. Basta uma massagem com o creme vássir pra você, ó, ter aquela sensação de pernas relaxadas. Porque o creme vássir, ele penetra na pele, ajudando na circulação e tirando a dor. Presta atenção como ele age. Por que usar o vássir creme? Para deixar minhas pernas bonitas. Pra varizes. Pra relaxar. Pra tudo isso e muito mais. Vássir creme ajuda na prevenção de varizes, dores, cansaço. E deixa suas pernas sempre lindas. Vássir combina em um único produto os principais extratos naturais que ajudam na circulação de dores nas pernas. Chega de sofrer. Use vássir creme. Você vai sentir a diferença. Viu só? Pare de sofrer por causa da dor, do formigamento e da sensação de peso nas pernas. Já existe o creme vássir pra você, ó, ter pernas relaxadas e saudáveis. Pra conhecer e comprar é só acessar. Ultrafarma.com.br ou então pode ligar. 011-559-114-666. E receba o seu pedido aí na sua casa. Creme vássir. Pernas bonitas, sem varizes e sem dor. Que agora tá na hora da piadinha insana, né? Anota o nosso Facebook que tá bombando, graças a Deus. Vai, diretor. facebook.com.br barra te peguei rede tv. A piada de hoje é do Oswaldão, lá de Barueri. Deixa eu ver o que ele mandou. Iris, o asterisco, ele deu uma festa, mas de repente surgiu um ponto no meio do salão. Misericórdia, tá ficando confuso. O dono da festa, junto com um bando de asterisco, mal encarado, intimou o ponto. Minha Nossa Senhora. E aí, mano, qual é? Aqui é a festa do asterisco, sai daqui. Aí o ponto olha pra ele e diz, relaxa, asterisco. Eu não sou ponto, não. É que hoje eu passei gel no cabelo. Misericórdia. Eu entendi, gente. Eu entendi. Vocês mandam um texto gigante. Vai de pegadinha, diretor. Pelo amor de Deus, manda um negócio de loira que é mais engraçado. Vai. Roda, roda. Roda, roda.